Na loja, quando vinha fazendo o aprendizado, eu não estava calmo. Hoje, aqui na escola, eu me senti mais seguro, sabe? Eu digo direcionamento, é o que faltava para mim. Não, eu sou engenheiro agrônomo formado, mas eu não estava atuando. No momento, eu estava ajudando meu pai, ele tem uma propriedade rural, estava ajudando ele. Não exercia minha profissão 100%, né? Apesar de estar no sítio todo dia, mas como agrônomo, não estava sendo remunerado como engenheiro agrônomo, né? Mas eu pedalava, cara. Isso aí já fazia muito tempo que eu pedalava. E tendo esse ciclo de amizades, foi o que me influenciou estar no ramo hoje de manutenção de bicicleta, porque o mecânico da loja que eu estou trabalhando hoje, ele foi mandado embora. O gerente dessa loja, ele é muito amigo meu. Me fez um convite para trabalhar junto lá e eu aceitei, de mão cheia, vamos dizer assim. Não, eu não tinha noção. Aqui que foi o local que eu fui... Assim, eu tive um mês de oficina antes de vir para cá. Mas nada comparado com a escola, o suporte técnico que vocês têm aqui, né? Diferenciado com o direcionamento que vocês dão aqui é... É outro. Não se compara. Nossa. Cara, eu me senti em casa, cara. Juro por Deus. Me senti em casa. Tudo. Os professores, os alunos, a turma que eu fiz, o ciclo de amizade. Eu vou levar acho que para o resto da vida. Até o gerente da loja lá, que é o meu amigo, ele me questionou, se sente seguro. No decorrer desses dias aí, eu falei, cara, pode soltar a bisqueta na minha mão agora que eu estou bem seguro. Na loja, quando vinha fazendo o aprendizado, eu não estava calmo. Hoje, aqui na escola, eu me senti mais seguro, sabe? Eu digo direcionamento. É o que faltava para mim. A escola me deu esse direcionamento. Eu, particularmente, como eu sou formado na agronomia, eu não tive, assim, uma realização profissional como agrônomo. Eu sinto que eu estou realizado profissionalmente como mecânico. Essa é a palavra. Realização profissional.